Quando a Sheik, a Naja entrar, solta a música, falou? Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Tenho jeito todo especial de ser Fico louco com você Que isso? Que porra é essa? Isso daqui são flores. Flores do jardim, princesa. Aproveito pra mandar um salve pro Jardim Vaz de Lima, Jardim Ángela, Jardim São Luís, é nóis. Tira essa bosta daqui, bosta! Eu sou alérgica! Alérgica a flor? Alérgica pobre, alérgica feio, alérgica puro, puro! Mano, eu vou te falar uma coisa, já tô ligado qual é o seu esquema. Você não gosta de homem cavaleiro assim não, né? Você gosta de uns caras assim, mais boy lixo mesmo, né? Então eu vou te mostrar toda a minha sensualidade, certo? Aí, João, plano dois. Agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Para com isso, João! Que vergonha! Olha o papilão que você tá fazendo na frente dessa pessoa! É horrível você dançando! Me deu até a massa de vômito! Mano, Pri... Puta merda! Agora você destruiu o meu coração, certo? De formas que agora eu tô chateado e eu nem lembro o que eu tenho que falar aqui agora, tá ligado? E eu vou ter que trocar uma ideia com a Tia Ju, mano. O bagulho não deu certo ali da borra de café, entendeu? Essa borra de café não deu certo! Você é ignorante! Você acha que eu vou ficar com você? De jeito nenhum! Tenho coisa pra fazer! Tô coisa pra resolver agora! Também não lembra a borra do texto! Agora nós vai ter que girar! Não! Eu falo com você! Você fala assim que é mil real! Ah, você que lê porra do café! Você pode marcar com eu! É mil reais! Mil reais? Mano, ela lê esse bagulho pra mim de graça, entendeu? Agora tá cobrando mil reais! Será que ela não faz um desconto assim não pra família? Não! Essa é a lei da oferta e da procura! Tá cheio de gente querendo! Você já fez de graça! Agora é mil reais! Quer? Quer? Não quer? Não quer? Não, sai fora! Infelizmente eu não tenho dinheiro pra isso não! Não tenho condição! De formas que... Agora eu queria ficar sozinho! Porque eu queria chorar, tá ligado? Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Me fez chorar E me deixou no tempo... Calma, 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 Alejandra! Você vai se casar de novo! De velho, grinalda e chuva de arroz! Não, chuva de arroz não! O arroz tá muito caro! Ai, eu me lembro como se fosse ontem Mi maricão, maridão, virgem Me dizendo no altar no dia do nosso casamento Eu, Alejandro, Micharotón, cubano Eu, Ferdinando, Beyoncé, nananana Aqueles nomes enormes Que ninguém consegue decorar Eu prometo Que vocês vão ser os únicos que vão comer meus donuts pra sempre Até que a morte nos separe La muerte! La muerte! Ou 68 Cafusus! Sua piranha! Piranha! Já se exibiu na plateia? Aqui, ó Essa aqui É a papelada do nosso divórcio, tá? Tá aqui, ó Você vai assinar, depois vai pegar um camelo ou táxi E vazar daqui Sua tosca caricata Os tênis é a traidora Os tênis é que vai assinar os meus papéis Leia! Leia! Eu leio mesmo Entrei no ovo Saí Eu tô chocada Você tá querendo minhas laces, cara? Por quê? Vai começar a fazer show agora? Claro, claro Vocês acham que eu vou deixar você aí soltinha? Piranhona Aí, por aí, vai medindo, cheia de lace? Não, de jeito nenhum Lê o meu aí também Lê Lê Assina Se tênis tá querendo me processar por danas morales? Óbvio Eu preciso de aquéma, ó É uma compensação financeira pro casamento Pro trauma que foi ter sido casada com você Ter beijado esse bigode seu grosso é que me espetou a vida inteira Mercenária de Murundu Pau duro de Havana Então vamos assinar logo? Vamos? Vamos acabar logo com esse casamento, esse pesadelo Vamos? Eu quero acabar logo com isso Eu estou conseguindo Tão absurdo tudo que você escreveu Minha mão está se recusando a assinar Eu também não consigo Eu... Eu esqueci minha assinatura Eu não consigo Eu vou lá dentro estudar meu RG Já volto Eu... 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 Eu...